Ela tá perguntando aqui pra você, Marcos, se você lutaria contra uma mulher por um milhão de dólares. Se o quê? Se você lutaria contra uma mulher por um milhão de dólares. Gente, ó, dependendo da mulher, ela ia fazer só um rolazinho, né? E aí eu ia pegar as costas dela e ia falar no vídeo dela, bate rapidinho, a gente vai com uma coisa. Um milhão de bolsos. Oh, mas se fosse a ciborgue, o ciborgue é forte, hein, bicho? Mas, cara, a mulher pode ser o mais forte que você for, não é o mesmo, não dá, é diferente. Ah, mas tem que fazer a luta valer a pena, tu não faria não? Ah, eu ia fazer o quê?